Salve Princesa Isabel Quem gosta de samba, quem gosta de samba, quem gosta de samba, quem gosta de samba, aí negrão Salve Princesa Isabel, que Deus dê o céu pelo seu coração Por libertar os negros, dando sossego a todo negrão Salve Princesa Isabel, que Deus dê o céu pelo seu coração Por libertar os negros, dando sossego a todo negrão O samba é bom, o samba é bom demais Vocês O samba é bom, o samba é bom demais Eu sou brasileiro, nascido e criado no Rio de Janeiro Eu sou brasileiro, nascido e criado no Rio de Janeiro Sou Sopra, suzi, sou brasileiro Vixe Sopra, suzi, sou brasileiro Quem gosta de samba Quem gosta de samba Quem gosta de samba Aí negrão Soube Princesa Isabel, que Deus dê o céu pelo seu coração Por libertar os negros, dando sossego a todo negrão Soube Princesa Isabel, que Deus dê o céu pelo seu coração Por libertar os negros, dando sossego a todo negrão O samba é bom, o samba é bom demais O samba é bom, o samba é bom demais Eu sou brasileiro, nascido e criado no Rio de Janeiro Eu sou brasileiro, nascido e criado no Rio de Janeiro Vixe Sou assim, sou brasileiro Eu sou, eu sou, eu sou Sou bravo, sou assim, sou brasileiro Eu sou brasileiro